Quando você me acendeu, fiquei toda arrepiada Vi claridade no trem, minha alma iluminava Senti uma febre danada, perdi minha hora marcada Abrei minha porta fechada, o meu corpo tremeu Eu estava apaixonada, meu Deus Quando você me entendeu, eu não me entendi a dor Minha vida renasceu e amei Senti uma febre danada, perdi minha hora marcada Abrei minha porta fechada, o amor se rendeu Quero ser sua namorada, meu Deus Seja lá quem te mandou, eu vou te receber E hoje o céu de sua estrela, menino Sou eu, menino, sou eu Seja lá quem te mandou, eu vou te receber E hoje o céu de sua estrela, menino Sou eu, menino, sou eu Quando você me entendeu, eu não me entendi a dor Minha vida renasceu e amei Senti uma febre danada, abri minha porta fechada Eu já perdi minha hora marcada, o amor se rendeu Eu estava apaixonada, meu Deus Seja lá quem te mandou, eu vou te receber E hoje o céu de sua estrela, menino Sou eu, menino, sou eu Seja lá quem te mandou, meu amor te receber E hoje o céu de sua estrela, menino Sou eu, menino, sou eu A felicidade é como uma cor De orvalho numa peta da de flor Filha tranquila, depois de leve o silho E cai como uma lágrima de amor A felicidade do tempo parece A grande ilusão do capital A gente trabalha o ano inteiro Por um momento de sonho Pra fazer a fantasia que tem De pirata ou jardineira Pra tudo se acabar A felicidade do tempo parece Felicidade sim Felicidade sim A felicidade é como a flua Que o vento vai levando pelo ar Voa tão leve, mas tem a vida breve Precisa que haja vento sem parar Minha felicidade está sonhando Nos olhos da minha mãe É como essa noite passando, passando Em busca da madrugada, fala embaixo por favor Pra que ela acorde alegre como o dia Oferecendo beijos de amor Tristeza não tem fim Felicidade sim Não posso esquecer o teu olhar Longe dos olhos meus O meu viver é te esperar pra te dizer adeus Mulher amada Destino meu Madrugada O sereno dos meus olhos já correu Mulata É escura Dente branco Vai esse caminho que eu vou te seguindo no pensamento E aqui me deixo rente para quando voltares Pela lua cheia para os braços Sem fim do teu amigo Vai tua vida, pássaro contente Vai tua vida Estarei contigo Mulher Mulher Ai, ai, mulher Sempre mulher Tendo que der Você me abraça Me beija, me xinga Me toca a mandinga Depois faz a briga Só pra ver quebrar Mulher Seja leal Você bota muita banca Felicidade não sou jornal Mulher Martírio meu Nosso amor Deu o que deu E seja assim Não insista Que insista Vai fazendo a pista Chore um bocadinho Se esqueceu de mim Mulher mais adorada Mulher Ai, ai, mulher Sempre mulher Dê o que der Você me abraça Me beija, me xinga Me toca a mandinga Depois faz a briga Só pra ver quebrar Mulher Seja leal Você bota muita banca Infelizmente eu não sou jornal Mulher É martírio meu É martírio meu Nossa dor Deu o que deu Sendo assim Sendo assim Não insista Não insista Vai fazendo a pista Chore um bocadinho Se esqueça de mim Se esqueça de mim Ai, minha Euridice Meu verso, meu silêncio Minha música Nunca fudes de mim Sentir sou nada Sou merda Rolada Sou coisa Sem razão O feio Menos Euridice Ai, a mulher Sempre mulher Dê o que der Você me abraça Me beija, me xinga Me toca a mandinga Depois faz a briga Só pra ver quebrar Mulher Seja leal Você bota muita banca Infelizmente Eu não sou jornal Mulher É martírio meu Nossa amor Deu no que deu Sendo assim Não insista Digita Vai fazendo a pista Chore um bocadinho Se esqueça de mim Se esqueça de mim Se esqueça de mim Se esqueça de mim Se esqueça de mim